Olá, prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Estamos enviando um ofício a V. Exª e a todo vereador, solicitando aí o cancelamento ou a suspensão do abono familiar pago pelo seu município. Vale dizer que o 14º salário já foi julgado inconstitucional pelo STF. E esse abono familiar nada mais é do que o 14º salário. Contamos com a sua indignação em busca de atitude.